Neste exato momento está acontecendo a eleição do Brasil, a eleição para presidente no Brasil inteiro e em alguns lugares para governador. E esse vídeo aqui, ele tem um intuito não de falar para você sobre o candidato ao B, mas para falar para você sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer com a sua vida e te dar um caminho que, cara, eu nunca vi ninguém fazer entregar o que eu vou te entregar nesse vídeo aqui. Então, cara, fica aí até o final, inscreva-se no canal, ativa o sino, isso ajuda você a receber nosso conteúdo sempre em primeira mão, ajuda também aqui no crescimento do canal, então se inscreva aí, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech, você pode comprar suas tecnologias e hardwallets pagando com cripto em até 12 vezes no cartão. Tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Bom, por que eu comecei falando aqui sobre eleição? Porque iremos eleger um presidente, ou teremos o presidente Bolsonaro, atual presidente, ele seguirá no poder, só que muita coisa pode mudar, porque a partir de janeiro de 2023, ele tem maioria no Senado, maioria na Câmara, vai indicar o novo ministro do STF, ou do outro lado temos o Lula, que já foi presidente, é um ex-presidente, no Lula, é totalmente diferente das ideias de governo do governo atual, mas fato é que independente de quem estiver ganhando hoje, quem tiver ganho, se você estiver assistindo esse vídeo aí no futuro, se você trabalhar e estudar, fazer a sua parte, sua vida vai melhorar no próximo ano. Digo mais ainda, as pessoas que hoje estão preocupadas que coisas ruins podem acontecer, pessoas ricas que estão reclamando de X ou Y, ou as pessoas pobres que estão com a esperança de X ou Y, é fato que no ano que vem, lá para o meados do ano que vem, pós carnaval, quando todo mundo já tiver esquecido, passou a Copa do Mundo, passou o carnaval, todo mundo já esqueceu esse momento de política, o fato é que essas pessoas estarão exatamente nos mesmos lugares, algumas terão crescido porque trabalharam e buscaram isso, outras terão reduzido seu nível de vida porque simplesmente ficaram esperando. O governo pouco ou nada afetou na vida dessas pessoas. E aí, esse vídeo aqui, como eu te disse lá no início, eu quero entregar algo muito especial nele, só que eu precisava contextualizar para você entender que, cara, só depende de você. E eu estou há quase dois anos produzindo conteúdo para criptomoedas aqui no YouTube, e estou há um ano produzindo conteúdos lá na escola de cripto. Também é um conteúdo voltado para criptomoedas, só que um conteúdo mais premium, mais direto ao ponto. Tem conteúdo gratuito e tem conteúdo pago lá, mas é um conteúdo diferente do que tem aqui no YouTube. E é regra, tudo que eu recebo lá, tudo que eu recebo aqui, é sempre na mesma linha. De cara, onde eu invisto o meu dinheiro? Quais criptos eu posso investir? Quais criptos você está comprando? O que você está fazendo? As pessoas, elas precisam e querem se espelhar em alguma situação para, a partir daí, ter, ou melhor, fazer os investimentos dela. Por muito tempo, eu fui relutante quanto a isso. Eu sempre pensava, cara, as pessoas têm que estudar e têm que decidir por elas mesmas. Só que eu decidi abrir a minha carteira, abrir a minha filosofia, abrir como eu faço, abrir o meu jeito de investir, o que eu penso, de onde eu tiro o dinheiro, de onde eu ganho o meu dinheiro, eu resolvi abrir isso tudo. Eu abri isso tudo em uma aula. E antes de você pensar, ah, pô, já vem me vender uma aula, não. É uma aula gratuita. Ela é uma aula gratuita que ela será disponibilizada nessa próxima semana lá na escola de cripto. Você não precisa ser assinante, você precisa entrar lá, fazer o seu cadastro, você vai receber um e-mail durante a semana que vem falando que a aula está disponível. Essa aula é dividida em umas quatro ou cinco partes. Tem um slide bonitinho onde eu explico cada detalhe. E eu falo sobre por que eu comecei a investir em cripto, como eu invisto em cripto, o que mais que eu invisto além de cripto, de onde eu tiro as minhas rendas, algumas fontes de rendas que você pode ter. E principalmente, o que, cara, todo mundo, todo mundo, acho que é quase que unânime nas pessoas que me mandam perguntas é o que você está investindo, quanto você está investindo, quantas criptos dessa, dessa ou daquela você vai comprar. E lá eu abri a minha carteira, eu listei. São mais ou menos umas 20 criptos que eu estou acumulando nesse período de baixa. Eu listei essas 20, mostrei quanto eu vou acumular de cada uma delas numa tabela, o que você tem que preencher em cada parte da tabela, caso você queira simplesmente copiar ou entender a metodologia que eu uso. Estará lá gratuitamente. E por que está lá nessa aula e não aqui agora eu falando para você? Primeiro que ela é uma aula que tem mais ou menos 30 minutos. E a outra coisa, e a principal, na realidade, eu entendo que aquela aula não é uma aula que eu simplesmente iria colocar aqui no YouTube para as pessoas ficarem encontrando ela. Ela é uma aula especial. Ela é uma aula que marca esse um ano de escola. Ela é uma aula que eu resolvi entregar algo que eu não vejo ninguém entregando por aí. É uma aula que eu entrego algo que vem, de fato, de quem está aqui trabalhando. Lá você vai entender muito bem isso. Mas uma pessoa que está trabalhando, pega o dinheiro do trabalho e investe em criptomoedas. É diferente de se eu estivesse te vendendo alguma coisa aqui por 5, 6, 3 mil reais, por exemplo. Pegasse parte desse dinheiro e investisse. É totalmente diferente do que eu pegar o dinheiro dos meus ganhos, que vai entender lá nessa aula, e investir. E aí ela está lá por um motivo muito simples. As pessoas que assistirem essa aula, eu quero que sejam as pessoas que, de fato, queiram assistir essa aula. Você vai ter que clicar aqui no link de abaixo. Vai ter que criar o seu e-mail e senha lá na escola de cripto. Durante essa semana você vai receber um e-mail falando que a aula está disponível. Você vai ter que clicar. Você vai ter que assistir a aula. Não é uma aula que vai estar solta aqui no YouTube. Ela nunca estará aqui no YouTube. Lá eu explico isso também. E é só para assistir essa aula quem, de fato, está interessado. Ela é gratuita, mas ela depende de que você tenha interesse. Que você pegue um papel. Anote tudo o que eu vou falar lá. Então eu te convido. Aqui embaixo vai ter um link. Esse link não é referenciado. Esse link é simplesmente para você fazer o cadastro. Você vai receber o acesso a essa aula na próxima semana. E através dessa aula eu espero que você possa, principalmente, mudar a sua visão para esse próximo ciclo que começa. Não só um ciclo eleitoral. Na verdade, esse pouco importa. Mas esse ciclo que começa até o próximo ciclo de alta nosso aqui do mercado. A gente está encontrando um fundo agora. Daqui a dois ou três anos a gente deve ter um topo novo. E nessa aula eu vou te explicar como aproveitar isso. Então te espero lá. Seja muito bem-vindo e aproveite bastante esse conteúdo. Mas me fala aqui, se você já está vendo esse vídeo em outro momento. Já assistiu a aula. Comenta aqui embaixo o que você achou. Vai ajudar outras pessoas a se decidirem também. Um abraço. Tamo junto.